Vamos botar pra correr? Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal na estrada com o Bambam Estava conversando com parceria aí Parei pra dar uma espichada nas pernas Passar uma água no rosto E aí? Beleza, galera? Se inscreva no nosso canal Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí pra dar uma força pro Bambamzinho Agradeço muito, viu? Aí ele tá esperando o parceiro dele que tá ali, ó Pra ele chamar o cara Agora é 1h36 da manhã, olha Ele é 1h36, ele tá esperando a parceria dele Pra acordar o cara as duas Ele, ó, meu só, ele sobrou uma vaga ali as duas Digo, não, eu vou até o Pelanda 27 lá Vou passar a Curitiba agora Aí depois já fica mais aliviado também Falta uns cento e poucos quilômetros só Aqui é São Luís do Purunã, né? Olha aí Ah, e outra coisa, né? Eu tenho um companheiro que me ajuda aqui numa hora dessa Quer ver? Deixa eu atender a luz aqui O que eu fiz? Desliguei aqui, é geral Já comprei no Paradouro lá Olha o Corujão O que que é o Corujão? Lê ali bem certinho, ó Cafeína, ó Não vamos pensar que é revite, tá? Não vamos pensar que é revite É cafeína Tá bom? Agora sim O posto tá lotado até a boca Os postos aqui tão tudo lotado, né? Quer ver? Vamos sair aqui por dentro Nosso caminhão limpinho, né? Limpinho Nós lavamos no... No vídeo passado eu mostrei que eu tava na rampa No final do vídeo, né? E não mostrei pra vocês ainda Olha só a coisa mais linda Duvido, eu não passei... Não sequei o espelho, ó Tá meio manchado Vou passar um pano Um pano úmido e um pano seco Pra tirar essas gotículas ali Eu sempre tiro Olha só Olha só Tá vendo, hein? Olha aí Hã? Que coisa linda, né? Aí a galera dormindo Descansando o corpinho Tem um buracão aqui, ó Olha aí, rapaz Olha aí Nós vamos sair por aí Vamos se espremendo por aí afora Por pouco E não fecharam a saída do posto É um pouco O povo... Eu falei num vídeo esses dias Vídeo de ontem O vídeo passado O povo vem Para meio... Chega meio cedo assim Meio cedo que eu digo assim 11h30, meia-noite Para aqui mesmo Aquele lá quer sair, digamos, tá? Ele vem aqui, bate na gabina E diz, ó, meu Tem que sair Esse rapaz aqui vem e tira Ele segue mais um pouco Sei lá Olha só quem é apertado Olha só Eles conseguem ver ali Que o lado direito Tá passando na mesma distância Daquele ali, ó A mesma distância É, galera Nessas horas da madrugada É ruim, tem que Onde chegar mais cedinho Na saída do posto Tem caminhão De tudo quanto é lado Lá O negócio é mirar Aquele buraco Lá no meio Lá e passar Vou abrir bem Para a esquerda Aqui, ó Olha a minha lona, cara Olha só A carreta Tá reluzindo Com o brilho Hã? Acostumado Ela ver Ver ela pelo espelho Assim, pálida Mas que barbaridade Agora tem que lubrificar Tá vendo? Tá rangendo, ó Não tinha como lubrificar lá Tava tudo lotado Filas e filas A hora que der Agora eu vou lubrificar ela Mas ando lá Eu vou ter lubrificado Depois de dia Eu vou fazer um videozinho Mostrar pra vocês Olha aí Passou? Passeu? Passeu bem, né? Tá, galera? Bora, botar pra correr Tudo de bom Até mais Aí o contorno de Curitiba, hein? Obra e obra, hein? Olha, essa obra já vem longe Que bom, né? Na madrugada aí Pra aliviar o trânsito Certo? Até na barra do dia Já taparam aqueles buracos Que eles fizeram ali E aí Libera pro trânsito, né? Imagina isso aqui Trancado Durante a... O dia Que loucura que é isso aí Deus me livre E guarde A fila de caminhão Vou bater lá em Pão da Gross É óbvio que não é tanto, né? Mas é só pra aumentar um pouquinho Pra dar um exemplo Que vai dar grande Mais um pouquinho E aí já pegamos em direção A Florianópolis E Porto Alegre Caramba Tem uma trepidação Nessa estrada Algum lugar trepida Por isso que eles estão fazendo Um asfalto novo Olha aí onde é que eu dormi A borracharia aqui do lado Aqui é o posto Pedro Pelanda Pelanda 27 Mas eu vou tirar daqui Aqui tá do lado da borracharia Tô começando a trabalhar Minha caixa de cozinha Tá bem do lado ali Rapaz, eu tava limpando Com pó ali Com jato de pó Não, tirando o pó Com jato de ar, né? Eu vou estacionar lá Mais pra cima Pra poder fazer um café Fazer um cafezinho Né? Vamos lá então Tem um lugarzinho especial Ali em cima Pra fazer um café rapidão E vamos botar pra correr Graças a Deus, né? Graças a Deus Nosso alimento A gente tem um alimento Tem que toda a vida A gente agradecer O que a gente tem pra comer Não importa o que seja Olha aí Eu falei a borracharia O rapaz tava passando Uma mangueira de ar ali Aí já fui no banheiro, né? Apretei também um banho O banho aqui é 0,800 Olha lá o rapaz Que eu falei Tá lá, ó Olha lá ele lá Ah, cadê o cara Bambam? Tá lá o cara O banho é 0,800 Galera Aí já tomei um banho Quentinho Essa hora da manhã Agora aqui tá 12 graus E 30 12 graus e meio De temperatura Tá beleza? O dia tá nascendo bonito, hein? Parece que no sul Tá chovendo Ontem tava chovendo Não sei se ainda vai Tá chovendo hoje ou não Caminhão limpo E chovendo Lá embaixo Aí sim, né? Faz parte Limpinho, hein? Fica bonito, né? Só tem que pulir os tanques, né? Pulir aquilo ali Olha só Não sei se foi no lavar lá Ou foi rodando Depois que caiu, ó Uma capa da porca Da roda alianteira Tem que comprar um conjunto Todo desse Pra ter na reserva Olha aí Parece um botijão de gás, né? Mas tá aí Tá mais bonitinho Não vou passar abertador de pneu Porque no Rio Grande do Sul Tá chovendo Sempre tem uma desculpa, né? Olha só Três ovos Tralado, hein? Frito Cafézinho Pão É isso É isso Agora de manhã Olha, galera Aqui Eu tenho um vídeo aqui Com o caminhão do Juliano Com o Scania Branco Novinho em Folha Primeira, segunda viagem Que ele tinha pego o caminhão Show de bola Bem aqui nesse lugarzinho Tomar meu café E vou botar pra correr No capricho, né? No capricho Olha aí Que beleza, galera Encontrei um parceria Parei aqui no posto do Maracajá Encontrei o Charles Trindade Trabalhou com nós aqui Meu amigo Eu que trouxe ele pra Bianchini Aquela vez Aí eu fui bater pneu E tudo ele já saiu Tá com o rodotrem Estava estacionado aqui assim Ah, que beleza Esse mundão é pequeno, né? Mundão de meu Deus É pequeno Vambora Vou botar em cima do tapete preto Mais uma vez Vamos indo Aqui já no sul de Santa Catarina Maracajá Posto Brambila Sul Do outro lado Você vai dar um zoom Aquele zoom bagual Lá tem o outro posto verde Lá com amarelo Tem uma Nossa Senhora Aparecida bem grande Tá de lado Até lá Ali é o outro posto Brambila Lá é a matriz deles, né? Lá é a matriz Mas que beleza É bom quando a gente encontra as parcerias Lá tomei um cafezinho Eu como gordo Comi um lanche Ah, não ia ir no restaurante ali Não ia comer nada, né? Quer dizer, mais uma vez A gente não tá rodando de volta pra casa Que não tá na operação de carga Carga, descarga Abre lona, fecha lona Dirigindo Entra num posto Entra no outro Um pouquinho de estrada Mostrando pra vocês como é que é Nosso dia Como eu sempre falo A nossa rotina, né? Pelas estradas do Brasil Aí a rodovia BR-101 Nós estamos no sentido sul Deixa eu torcer aqui Pra vocês poderem ver Nessa plaquinha aqui, ó Olha ali aquela plaquinha Ali, ó Vamos ver o que diz ali Olha aí BR-101 Ó É aí BR-101 Sul de Santa Catarina Movimentada a coisa aqui Até pra sair agora Tem que ficar dando um tempo, ó Ih, vem mais um caminhão Mais dois carros Peraí, empenador Agora vai Vamos, meu Olha o rapaz lá deu Rapaz lá parou E deu sinalzinho de luz Tipo assim Vai motor Acelera Bota pra correr Aqui, vocês veem Duas pistas Vai e vem, ó O certo é fazer isso aqui, ó Por aqui Olha só Tá tudo apagado ali, né? Mas deu certo, ó Perfeito Olha aí As parcerias Aí eu dou valor, hein? Ah Olha o brambi lá esquerdo Ali que eu falei, ó A matriz deles aí Bom esse posto aí Bom mesmo Nós abasteci aí Uma época Aí agora o diesel No Rio Grande do Sul Na rede assim Tá mais em conta Aí nós estamos abastecendo lá A empresa Sempre em busca Do melhor preço Do melhor preço Pro óleo diesel Eu acho que até esse aqui Eles compraram, ó Esse BR aqui Era concorrente deles Eles compraram Cresceram, né? Vai crescendo E vai desenvolvendo E vai comprando A concorrência É assim Tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar, galera O que vocês estão achando Aí dos nossos vídeos Eu gostaria que vocês Se pudessem Deixar uma mensagem Se estão gostando Se os vídeos estão bons Olha só, cara Olha o cara do carro que fez Eu vou sair fora pra ele Vamos, meu Vamos, vamos Tá esperando o que? Eu fui dar o lado Ainda dar o lado pra ele E ficou se amarrando Mas agradeceu, viu? Deu sinal de pisca Daí eu dei um sinalzinho De luz Na parceria, né? Uma mão lava a outra As duas lavam O rosto Vocês acharam que eu ia falar Outra coisa, né? O rosto Então, se você estiver gostando Dos nossos vídeos Fala pra mim aí Deixe um comentário Se tiver alguma crítica Construtiva, né, galera? Não vamos falar bobagem aí Eu sei que Nosso canal, graças a Deus É muito elitizado, né? Nossos seguidores aí São tudo nota mil Não é puxar o saco de ninguém Nem passar uma graça É a realidade Que acontece Nossos seguidores Graças a Deus São tudo nota mil De vez em quando Que aparece alguém Procurando alguma coisa aí Né? O YouTube indica E aí o cara fala Umas bobagem ali Mas é bem raro E desculpa Pra quem eu não tô conseguindo Responder Ah, é muita pergunta É muito comentário No YouTube, no Instagram No YouTube, no Instagram Aí eu tenho que dirigir Editar vídeo Mandar vídeo com o editor-chefe Responder Às vezes eu não consigo Responder a todos Eu peço desculpa Mas assim, ó Eu vejo as mensagens E vocês podem ter certeza Que eu fico muito feliz Tá bom, galera? Então aqui a divisa, ó A placa já diz A divisa Maracajá Que tá no nosso retrovisor E Araranguá Logo, logo estaremos No Rio Grande Amado Tá bom? Deus abençoe Deus esteja Junto com todos nós Nessa estrada da vida A paz e o amor De nosso Senhor Jesus Cristo Se faça presente Hoje e sempre E eu, juntamente Com o Bianchini Transporte E o poderoso imperador Sigo buscando Legos e Legos De estrada Num horizonte sem fim Tudo bem? Tchau 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 Tchau